Bom, vamos lá minha gente, bem rapidinho, tá? Promoção, preços marcianos, tá? Preços de Marte, tá bom? Spice Bomb, Victory Wolf Extreme, 90ml, vou repetir, tá? Vou repetir, Spice Bomb, Victory Wolf Extreme, Qual o volume? 90ml, 90ml, lacrado original, tá vendo aí, ó? Lacrado, lacrado, original, tá? Lacrado, original, tá aí, ó? Lacrado, original, tá? Inclusive vou abrir um, tem outro aqui, ó, Já deslacrado, Spice Bomb, 90ml, tá aí, ó, Victor e Wolf Extreme, tá? Original, pode ver código do lote aí, original, tá? Tudo certinho, preços marciano, tá? Promoção, 90ml, 459,90, tá? Esse tá lacrado, tá? 459,90, 90ml, original, lacrado, e o envio, envio imediato, envio imediato para o endereço, tá? Tivemos uma boa oferta no distribuidor, para trazer para o Brasil, e temos apenas 10 unidades, 10 unidades do Spice Bomb, Victory Wolf Extreme, 90ml, perfume original, tá lacrado, temos 10 unidades, tá? 10 unidades, apenas, não tem mais unidades, ah, tem, tem mais de 10? Não tem, 10 unidades, A 459,90, tá aí, ó, perfume item original, né? Muito difícil de encontrar no Brasil, muito difícil de se encontrar no Brasil, Tá aí, ó, o bet code para você ver, tá? 90ml, muito difícil, com preço marciano, preços de Marte, 90ml, Spice Bomb, Victory Wolf Extreme, 90ml, não é 50ml, não é falso, é original, original, tá? Original, conseguimos um desconto no fornecedor, e por isso vamos atender a demanda, tá? O envio, envio é imediato, forma de pagamento, somente no Pix, somente no Pix, não dá para fazer no cartão, não dá para fazer no cartão, somente no Pix, Envio como? Envio imediato, envio imediato, forma de pagamento, somente no Pix, chama no contato, que eu vou deixar aí, manda o comprovante do Pix e também o endereço para aonde quer que envie o produto, Você vai receber o código de rastreio, tá bom? Simples assim, promoção para o dia 6 e dia 7, não adianta chegar dia 8, dia 9, dia 10, dia 11 e querer a promoção, Essa promoção só vale para hoje e para amanhã, R$ 459,90, preço marciano, é falsificado? Não, vai ser enviado? Sim, claro, tá aqui, são 10 unidades, Forma de pagamento, somente no Pix, somente no Pix, somente a vista, somente no Pix, tá? E também vou deixar o contato para você mandar o comprovante, tá? Para que possa, e você possa também mandar o seu endereço, os dados completos, Para o item ser enviado para você no código de rastreio, tá bom? Spice Bomb Victory Hope Extreme, 90ml, R$ 459,90, uma promoção marciana, preços de Marte, original, lacrado, celofane, tudo certinho, gente, já mostrei código, já mostrei o produto aí, ó, tá? Conseguimos um preço melhor no fornecedor e estamos repassando para atender aos clientes, tá? Com a comissão bem baixa para atender os clientes que gostam realmente de oportunidades e gostam demais dessa obra de arte que é o Spice Bomb Extreme, Eu não vou nem precisar falar desse perfume, esse perfume, só de falar o nome dele, você já sabe, tá bom? Promoção, até que dia? Dia 6 e dia 7, hoje e amanhã somente. Ah, dia 8, dia 9, eu vou receber segura, ah, não sei o que, não. Só hoje e amanhã, dia 6 e 7, forma de pagamento, Pix ou Pix e mandar o comprovante e mandar o seu endereço e receber na sua residência ou no endereço que você colocou o Spice Bomb Extreme 90ml por um preço marciano. Essa é a realidade, um preço marciano. Eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.